Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amo Invest. RST11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. Você já investe no RST11? Você tem cotas desse fundo? Você sabe quem é a gestora? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul Seja Membro e Saiba Mais. Mas, tornando-se membro, você vai nos ajudar financeiramente. 10 centavos por dia. Acho que isso não vai te onerar, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a diversos benefícios, tais como acessa antecipada a vídeos. Você participa do grupo fechado do Telegram, além de ter preferência quando pede o vídeo. Então, se fizer, ficarei imensamente grato. Temos também mais uma forma de apoiar o canal. Nós temos o objetivo de se tornar um profissional do mercado. Então, até o final do ano, eu quero tentar tirar a certificação CEA. Essa certificação é em São Paulo. Ela é cara. Então, teria que passar de hospedagem, mais o custo da certificação. Se você quiser nos apoiar nessa jornada, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Você ganha R$70,00 de bônus e a gente também ganha. Abra também uma conta no Mercado Pago PicPay com o nosso link. No Mercado Pago, só de abrir, você já ganha R$10,00. R$10,00 de desconto lá para pagamentos e você vai ganhar um bônus e a gente ganha também. E no PicPay, você pagando com o cartão de crédito lá, você ganha um bônus de R$10,00 e a gente também ganha. Então, tudo isso vocês vão nos ajudar imensamente. Quem quiser apoiar, ficarei imensamente grato. Esse fundo imobiliário é do setor de lajes. É um fundo de tijolos. Foi lançado abril de 2019, base 100. BRL Trust, junto com a REC, as gestoras aí, mandato híbrido. E ele tem uma liquidez de R$755 mil por dia, que é uma liquidez aceitável. Não é das mais altas, mas é uma boa liquidez. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele está no IFIX com 0,5% e conta com 8 milhões e 100 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo vem sofrendo bastante. Está sendo negociado a um PVP de 0,71. Isso indica 29% de desconto. Então, é um fundo que possui 800 milhões de patrimônio, só que o mercado está tentando pagar apenas R$567 milhões. Então, as suas cotas lançadas na base 100, valem R$97,90 e o mercado está disposto a pagar apenas R$69,35. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta ali com quase 80 mil cotistas. Vamos à frente aí. A gente vê o seguinte, que o fundo vem sofrendo bastante. Ele foi lançado lá em 2019, enquanto o mercado estava aquecido. Então, ele foi lançado na base 100. Vou traçar uma linha imaginária da base 100 aqui. Vamos supor que essa aqui seja a linha da base 100. Então, o que acontece? A gente vê o fundo sendo lançado, sendo negociado ali próximo ao 100. E aí, no final de 2019, todo o mercado fica muito aquecido. Esse fundo tem um boom. Ele chega a atingir R$120,00, R$125,00 de cotação. Um ágio acima do valor que ele vale. E aí, vem o momento pandêmico em março de 2020. E esse fundo tem as suas cotas alçadas lá para um valor muito baixo. Ele chega a atingir em torno de R$70,00 e poucos reais. R$76,00, R$77,00. Contudo, o fundo recupera-se e volta a ser negociado próximo aos valores de 100. Só que 2020 foi um ano bem complicado, principalmente para fundos de lajes, setor de lajes e shoppings. Dito isso, esse fundo começou a sofrer com vacância. As vacâncias começaram a machucar muito. As vacâncias desse fundo chegaram a representar quase 40% de vacância. E note que quando a vacância começa a bater no fundo, em fevereiro ou março do ano 2021, juntamente com a crise do mercado imobiliário, que começa a ficar ruim nos FIIs, as cotas desse fundo desabam. E desabam e não param de cair. E aí, novembro, para complementar tudo, em novembro, todo o mercado sofreu muito. Então, esse fundo chegou a atingir o fosso de R$61,00. Ele se recupera, chega a beliscar os R$72,00, mas ali está estabilizado nessa faixa de R$70,00, R$72,00. Mais ou menos o que ele está sendo estabilizado. Então, atualmente R$69,00. Mínima de R$61,00 no último ano e máxima de R$96,00. Vamos à frente. Como a gente observa, esse aqui era um fator que as pessoas estavam muito atrás do fundo. O fundo estava entregando em 2020 um valor acima do que era o normal. Por quê? Ele tinha uns contratos aí muito altos, mas que estavam por vencer. Então, esses contratos venceram, começou a ter vacância, começou a ter queda nos rendimentos. E aí, isso preocupou muito os imediatistas e as pessoas que se posicionam apenas por yield. Aconteceu um fato semelhante agora com o vino. As pessoas começaram a comprar vino porque viram uma cota alta, viram uma entrega alta. Olha o quanto esse fundo chegou a entregar em 2019, pessoal. Rendimentos muito acima do normal. Então, isso fez com que entrassem apenas pelo yield, não entendessem a estratégia. Pode voltar nos primeiros vídeos que eu fiz de vino, que quando eu me posicionei em vino, eu não me posicionei pelo rendimento. Eu posicionei porque eu gostei da estratégia do fundo. Já sabia que ia acontecer uma queda nos rendimentos e já estava preparado para isso. Então, com esse fundo aqui, as pessoas se assustaram quando começou a cair as cotas, mas isso já era os rendimentos, os rendimentos, os dividendos, mas já era previsto. Esse fundo já passou por seis subscrições e a última ocorreu em março de 2021 e foi, inclusive, uma subscrição bem polêmica, que foi frustrada. Por quê? Infelizmente, isso é um ponto muito negativo da gestora, não se importa em fazer subscrições abaixo do valor patrimonial. Então, essa subscrição veio muito abaixo do patrimonial. O mercado não gostou, bateu muito, o gestor não conseguiu captar e aí, por causa disso, atrapalhou todo um desenvolvimento que o gestor queria fazer. Vamos à frente. Então, o que acontece? A gente vê aqui o resquício do que o fundo entregava. Quando já começou a cair bem os seus rendimentos, para 72, mas ele entregava até muito mais que isso. E aí, a gente vê outra queda para 60, outra queda 50, e aí caiu mais, ó, 44. E agora o fundo dá uma pequena recuperada e começa a entregar novamente 51, 52, 58, 54. Mas eu acredito que ele vai se estabilizar nesses patamares entre 50 e 54 centavos por enquanto. Então, o que a gente observa? Vamos ver as quedas. O fundo entregava 72 centavos. Cota, 87, 95. E aí, cai para 60 centavos. Cota, cai para 87. 60, cai para 79. Enquanto está em 60, o mercado mantém as cotas em 69. Caiu para 50 centavos. O que o mercado faz? Derruba as cotas, ó, 79, 75. Mesmo melhorando um pouco a entrega, 68. Porque o mercado, ele quer um retorno maior em cima desse fundo, tendo em vista o risco que o mercado enxerga. Então, assim, para quem entrou lá na base 100, é complicado, viu? Complicado porque a pessoa, entre aspas, agora, em termos de rendimento, está tendo o yield baixo, quem comprou na base 100. Está tendo o yield ali, de abaixo do que eu reputo ser saudável, de 0,6. Assim, que eu exijo de prêmio. Agora, se você está ciente dos riscos, ciente da vacância, ciente da alavancagem, quiser se posicionar nesse ativo, eu vejo ele como um bom pagador de dividendos, sim. Se você comprar essas cotas hoje, na data que fechou, 7 de janeiro, e a data base foi 14 de janeiro, a cota fechou a 72 reais. Com o yield de 0,75, eu reputo ser um bom yield. Note que o yield até melhorou, esses 54 centavos, porque a cota recuou do 72, melhorou para 0,78. No acumulado do ano, o yield veio em torno de quase 9%, porque eu reputo ser um excelente yield para tijolos. Apesar de toda dificuldade, a gente vê a gestora em termos de trabalho, fazendo um bom trabalho, ela vem diminuindo bastante a vacância dos ativos. Então, eu achei bem interessante. Vamos à frente. Nesse slide, a gente vê quais ativos se posicionaram no REC. Então, a gente vê o ITIT, que é um FOF do Banco Inter, que investe somente em tijolos, esse fundo. Então, pelo REC fazer parte do IFIX, provavelmente eles meio que são forçados a participarem aqui. O próprio fundo da própria casa também se posicionou no REC. MFI, mas assim, a gente vê todos com pequenos percentuais aí, nada de muita exposição no fundo. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, o gestor traz. No mês de dezembro, os imóveis de portfólio foram avaliados ao mercado pelas empresas, Newmark e CBRE, e tendo resultado do valor 954 milhões, que representa uma variação positiva de 50 mil reais, 50 milhões, em relação aos valores contábeis dos referidos imóveis. Ou seja, deu uma valorizadinha aí do patrimônio do fundo. O novo valor patrimonial por cota em dezembro de 2021, considerando a revalidação, é agora de 97,90, o novo valor de cota. Então, deu uma valorizadinha boa aí. Estava em 93, então, 91, mais ou menos, deu uma boa subida. Aqui ele mostra, um por um, as avaliações, então, quanto o fundo adquiriu, quanto ele era, e para quanto ele foi. Ele adquiriu as 264, tinha caído a avaliação, e deu uma melhorada na avaliação. Ó, próximo, 153, tinha subido a 161, e agora manteve um pouquinho, um pouquinho a mais aí. 143, olha o quanto valorizou, e o quanto valorizou. O Canopus, próximo, Parque Cidade, 67, 71, olha o quanto tem valorizado esse ativo aí. Então, assim, ponto positivo, sinal que os ativos são bons, né? Complexo Madeira, olha o quanto valorizou. Corporate Miliano, esse, teve uma boa queda, mas agora valorizou bem. Edifício Agastur, ó, tá mais ou menos estável, e teve uma boa valorizada. Agora, Parque Ana Costa, é 60 milhões, 62, deu uma pequena queda. Cidade Mataraz, que ele acabou de adquirir, esse foi um grande tacado, eles compraram por 57 milhões, foi avaliado em 60 inicialmente, e agora, 76 milhões, olha o quanto valorizou. Então, no final das contas, é isso. Eu vejo, ó, era 866 milhões, conseguiu valorizar para 904, conseguiu valorizar para 954, ponto bem positivo. Redução dos passivos, então, em dezembro, com pagamento de 3 milhões, referência à aquisição do Canopus, saldo remanescente ainda de 6 milhões, com base de 31 dezembro, será pago em duas parcelas, uma em março de 2022, e outra em junho de 2022, tá diminuindo também um pouquinho da alavancagem do fundo. venda de crise, isso aqui já foi falado, ele sempre compra e vende, compra e vende, para ficar gerando alfa, ficar gerando uma sobra aí, para isso gerar renda para o fundo. Locação dos espaços vagos, a gestão do fundo continua em contato com potenciais locatários interessados na locação dos imóveis do fundo, mantendo seu compromisso e esforço, e é aquilo que eu disse, pessoal, esse fundo chegou a atingir mais de 30% de vacância, e já já a gente vai ver no próximo gráfico ali à frente, que a vacância reduziu muito, então, ponto positivo nesse ponto para a gestora, né? Então, aqui ele mostra atualmente, como que está a composição do seu patrimônio, então, note que é um fundo que tem quase 1 bi de patrimônio, seus imóveis valem 954 milhões, a renda fixa que ele tem, ele tem 33, quase 34 milhões, em caixa, ele tem mais crise, quase 50 milhões, outros ativos é 7 milhões, totalizando 1 bilhão e 54 milhões, é um fundo bilionário, só que desconta a alavancagem do fundo, que é 253 milhões, então, hoje o fundo tem o patrimônio líquido ali de 700 e poucos milhões, então, vamos ver essa alavancagem aqui com os cálculos que eu faço, vamos lá, 253,676, 253,676, vezes 100, dividido por 1 bilhão e 0,54,432, então, a gente observa que a alavancagem do fundo está em 24%, reputou até 24%, até 30%, eu reputo ser saudável uma alavancagem, ou seja, ainda está no bom limite aí, beleza? vamos à frente aí, vamos lá, o que a gente observa aqui? É uma queda na distribuição dos rendimentos, em razão dessa questão de vacância, mas é normal para o cenário de lajes, esse fundo está em linha com o mercado, a gente vê uma boa evolução do patrimônio do fundo, ponto positivo, sinal que os ativos do fundo têm se mostrado bons, têm se mostrado, apesar de não estar nas, entre aspas, melhores regiões, eles têm se mostrado sim bons ativos valorizadores, vamos à frente. Aqui a gente vê hoje o que eu falei para vocês, uma taxa de vacância, que chegou a atingir mais de 30%, hoje está abaixo dos 17%, 16,6%. Então, a gestora vem fazendo um excelente trabalho aí, para diminuir a vacância. Um destaque para o Canopus, que é o que está com 100% vago, isso aqui é um ponto de preocupação, tem que ficar atento com isso. Além disso aqui, o que mais se compõe os patrimônios do fundo? Outro ponto positivo aqui, é que o fundo detém imóveis de altíssimo padrão, padrão A, alguns duplo A, e até AAA o fundo tem, então, imóveis de alto padrão. Além disso, o fundo detém dois CRIs aí, que perfazem quase 50 milhões aí, que é o patrimônio do fundo. Vamos à frente. Aqui a gente vê a composição dos ativos do fundo, 26% barra, o Evolution Corporate, Evolution Corporate 16, 6% Parque Cidade, 29 Canopus, esse aqui é um ponto de atenção, porque ele tem puxado muito para baixo, o fundo, então tem que ficar atento aí. Os seus imóveis, no mínimo A, 42% A, 35% duplo A, 22% AAA, ponto positivo. Como eu antecipei lá atrás, a taxa de vacância hoje, 16%, está alta, mas está em linha com o mercado de lajes, e vem reduzindo, então isso é um ponto positivo. Agora, o que eu gostaria que tivesse mais claro aqui? O fundo trouxesse de forma clara, até quando vai essa RMG do fundo? O que é a RMG Amu? Renda mínima garantida. Então, essa RMG, teria que estar mais clara até quando ela vai, porque quando ela acabar, ela pode impactar na taxa de vacância do fundo. Então, hoje, do que o fundo recebe, 85% está vindo de aluguéis, e 15, quase 15 aqui, de RMG. Então, essa RMG acabando, pode impactar aqui nas receitas. Então, tem que saber se, até quando vai isso, isso aqui, para mim tinha que estar mais claro. 76% dos contratos são atrelados a GPM, 24% dos contratos a IPCA. Então, esse GPM pode trazer uma dificuldade profunda aí na hora das suas renovatórias. A gente vê que é um ativo que tem diversificação geográfica, presente no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, lá no Sul, e a gente vê que é uma concentração maior na cidade de São Paulo, né? Vamos à frente. Não é todo o vídeo que eu trago, mas nesse eu fiz questão de trazer. Um dos grandes pontos que eu quero tentar trazer e educar vocês, é o seguinte, eu não estou aqui para defender o ativo ou não, mas o que eu quero tentar trazer para vocês é, que vocês passem a observar mais os ativos que você possui, do que apenas esse ticker que fica piscando lá na bolsa, subindo e descendo. O ponto é, o fundo é dono desse imóvel aqui, e gente, venhamos e convenhamos. Vocês viram quantos imóveis vêm se valorizando? O fundo é dono desse imóvel aqui, gente, vocês viram que os imóveis vêm se valorizando? O ponto em questão é, vamos lá, somente o Rect, que está tendo vacância, isso é só nele, ou é o mercado de lajes que está tendo? É o mercado. Em vista do mercado, ele está muito fora, ou ele está tendo aluguel, está pagando, está de boa, está tranquilo, sabe? Então, esse é o ponto que você tem que fazer comparativo com o mercado. E, na minha opinião, apesar da alavancagem, esse fundo ainda está muito bem obrigado, tá? Tendo em vista a comparação com os ativos do mercado aí, eu vejo que ele está muito bem. Então, o que eu vejo que as pessoas criticaram muito esse fundo, foi que teve queda nos seus rendimentos, mas, só pegou de surpresa, aqueles que não estudam o ativo, entram pelo rendimento, sem sequer saber em que o fundo investe, quais são, então, isso é complicado. Vamos continuar vendo os ativos do fundo. Deixa eu voltar lá, para a gente ver lá, vamos lá, esse ativo aqui, o fundo é dono de 100%, vamos ver se ele fala sobre as vacâncias de cada ativo, ele falou lá atrás. Então, vamos ver os ativos que ele detém em 100% aí. Ele não traz a informação do corporate, quantos porcento ele tem. Próximo ativo que ele tem, edifício Canopus, o fundo aqui também, aqui ele fala as unidades que ele possui, não fala quantos porcento isso equivale. O que ele traz aqui de interessante, é que cada parte que ele comprou aí, ele mostra como que foi a compra. Então, o fundo, nesse ponto assim, a gestora tem os pontos muito negativos, mas ela tem um ponto positivo de muita transparência nos seus relatórios. Vamos à frente. aqui a gente vê o Cidade Matarazzo, ele ainda não está locado, ainda não está gerando capital para o fundo, mas ele se comprometeu a comprar esse ativo aqui, que é aquela valorização que a gente já viu, vamos à frente aqui. A gente vê o edifício Complexo Madeira, o fundo é dono desses espaços aqui, desses andares, e o edifício Parque Ana Costa, o fundo é dono dessas unidades aqui. Vamos à frente aqui, vamos lá. Edifício Corporate Torre B, o fundo é dono desses andares aqui, e no edifício Evolution Corporate, o fundo é dono do primeiro ao oitavo andar. Então, o que a gente vê, é que o fundo não comprou tudo, ele foi comprando pedaços dos imóveis aí. Vamos à frente. Edifício Barra da Tijuca. Dois blocos com três andares, e aí o fundo, nesse caso, é dono de 100% do ativo. Aqui é só um CRI, um CRI do fundo, que ele possui, são dois CRIs. Vamos à frente. E aqui a gente vê as taxas, o fundo cobra, o seu DRE. Então, no DRE, o fundo cobra taxa de administração, 0,17%, taxa de consultoria 1% e não tem performance. Vamos ver o que isso representa das receitas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, as despesas operacionais aqui, e ver o que isso tem representado frente às receitas do fundo. O que acontece? Em dezembro, lembra que ele fez o ajuste com propriedade lá de 50 milhões? Então, esses 50 milhões a gente não vai considerar. O que acontece, pessoal? Vamos pegar aqui as despesas operacionais de 939 e ver o que ela representa frente às receitas. O fundo receitou 4 milhões aqui de aluguel, 4.633. Então, vamos lá. 939 vezes 100 dividido por 4633. Então, a gente vê que as despesas do fundo estão orbitando na casa de 20% aqui. Só que o que acontece? A forma como eles trazem aqui, ainda mais por causa dessas polêmicas que geraram, por causa do MXRF, eles trazem resultado. Regime de competência e regime de caixa. Você vai ver que tem diferença entre um e outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, se a gente olhar bem, o fundo teve como receita 4.600.000.000. Despesas financeiras, ou seja, alavancagem, 3.200.000.000. Despesas operacionais, mais 128.000.000. Aí, esquece esses 50.000.000 que gerou lá de lucro. Teoricamente, o fundo teve como resultado mesmo, receita, aqui, olha, ele tem mais, é, 1 milhão em despesas mais 900. Mas como que ele gerou um lucro de 4 milhões aqui? Entende? Como que ele distribuiu 4 milhões? Então, esses cálculos que são feitos aqui é um dos relatórios, na minha opinião, na minha opinião, eu não sou contador, pode ser que isso aqui esteja correto, pode ser que isso aqui esteja certinho, sabe? Mas é um relatório um pouco confuso de se analisar essas taxas nesse relatório aqui dele, sabe? Eu não vou saber calcular direitinho, mas por esses valores aqui, despesas e as receitas, a taxa está gerando em 20%, isso aqui para mim é um mau sinal, é um ponto ruim. Mas como eu disse, fica meio estranho a forma como eles mostram aí, eu não sei dizer, não sei analisar direito isso aí, isso aí tem que ficar mais a título de algum contador ou especialista contábil. Mas ele traz o resultado, seja pelo regime de competência, regime de caixa. Ele até explica aqui para quem não entende o que é competência, o que é caixa, mas basicamente regime de caixa, que o dinheiro passou pelo caixa e regime de competência é regime que o fundo faz jus, mas ainda não recebeu. Pensando em recebimentos futuros, essa é a principal diferença. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do REC, são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. por favor, deixa o like no vídeo e comenta. E aí, você gostou das informações que aqui você viu? Você teria esse fundo? Você investiria nele? Você acha que ele é um bom fundo? Comenta que seu comentário é muito importante para a gente aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Torne-se meu. 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Abra uma conta na corretora Clear, PicPay ou Mercado Pago com o nosso link de indicação. Vocês vão nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenha uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Artless I.O. Music Licensing Reimagined Atleta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri